Órgãos estaduais e federais articulam ações para tentar conter a crise no setor leiteiro do Estado. O tema foi foco de uma reunião feita ontem na Assembleia Legislativa. O encontro ocorreu na presidência da Casa Estadual de Leis em Curitiba e contou com a participação de integrantes do Ministério da Agricultura no Paraná e de entidades ligadas aos produtores do setor e também representantes da Polícia Federal e Receita Federal. A reunião com os parlamentares estaduais teve como objetivo alinhar medidas para tentar minimizar os efeitos da crise e também apurar possíveis ilegalidades que possam estar acontecendo na importação do produto. A repórter Vanessa Fontanella acompanhou a reunião e conversou com participantes desse encontro de ontem. Vamos conferir. A crise do setor leiteiro foi o tema do encontro que reuniu o Legislativo Estadual, representantes das áreas de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário Estadual e Federal, Polícia Federal e Receita Federal, O grupo suspeita de possíveis irregularidades não na entrada, mas na destinação do leite em pó vindo de outros países, como Argentina e Uruguai. Empresas que importam o produto estariam reidratando esse leite para vender no mercado nacional a preços mais baixos. O Paraná é o segundo maior produtor leiteiro do Brasil. No estado, há 89 mil produtores. Destes, 70% são pequenos. É justamente este grupo que está sendo mais afetado com as possíveis irregularidades na transformação do leite em pó em reidratado. O processo é proibido no país. Então, a gente conta com a população também para que faça denúncia ao Ministério da Agricultura e que, caso haja indícios dessa reidratação, nós iremos atuar com o rigor da lei. Para resolver o problema, o grupo pretende atuar em conjunto, aumentando a fiscalização nas fronteiras e fazendo um rastreamento mais efetivo quanto à correta destinação do produto. É preciso melhorar ainda mais a forma que essas informações venham ao nosso conhecimento. Principalmente nesse caso, e vejo como tem como ser diferente, focando as pessoas jurídicas que atuam fora da legalidade. O intuito do grupo é discutir estratégias para qualificar o pequeno produtor paranaense e garantir que a cadeia leiteira se fortaleça. A nossa reunião aqui foi exatamente nesse sentido, para alertar as autoridades, para que possam, enfim, fazer esse processo de vigilância permanente para que a gente possa detectar onde está o problema. E está agendada para hoje uma audiência pública para discutir o tema. O encontro começa daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, no plenarinho da Assembleia Legislativa. O evento, intitulado de Crise do Leite em Defesa dos Produtores, é organizado pela Frente Parlamentar de Apoio à Cadeia Produtiva do Leite, coordenada pelo deputado Wilmar Henkbach, do PSD.